Governo Lula tira 3 bilhões de reais da educação, da cultura, da segurança pública e também da defesa das mulheres, dos programas de defesa e proteção às mulheres para pagar emendas parlamentares para deputados da base do governo, para comprar deputado para a base do governo em ano eleitoral. Eu já narrei aqui para vocês o desespero do governo Lula depois de levar um cacete no plenário do Congresso Nacional em que foi derrotado tanto em relação ao veto na lei do Estado Democrático de Direito em que o governo queria promover a censura e promover também uma blindagem contra a ação policial em relação à manifestação de sindicatos e de partidos políticos. Eles queriam criar uma insegurança jurídica, uma subjetividade na legislação que colocasse em dúvida e criasse hesitação nas nossas forças policiais sempre que tem casos de vandalismo, que tem casos de agressão em manifestações de partidos políticos, de sindicatos, de organizações estudantis, a polícia estaria praticamente impedida de agir, impedida de garantir a ordem pública porque ela estaria proibida de agir contra manifestações organizadas por partidos políticos, por sindicatos, sob pena de serem acusados, denunciados, condenados e presos por atos contra o Estado Democrático de Direito. Além disso, o governo também perdeu no veto das saídinhas. O governo ainda esperava manter o veto no plenário do Congresso Nacional. Líderes partidários da base do governo iludiram os líderes do governo, os líderes do PT, dizendo que poderiam ainda garantir alguns votos para poder manter o veto do Lula às saídinhas, mas o fato é que com mais de 300 votos com o quórum de PEC, que é de 308 votos, com o quórum superior ao quórum para aprovação, para a gente mudar a Constituição, nós conseguimos derrubar o veto ao projeto de lei das saídinhas, do qual eu sou um dos autores dos projetos apensados, que foram relatados pelo nosso secretário de Segurança Pública, o deputado Guilherme De Ritch, que também esteve em Brasília, se afastou da Secretaria de Segurança Pública para reassumir o mandato de deputado federal, e fazer essa defesa do seu relatório, que foi vetado pelo presidente Lula, e no meio de todo esse desespero, qual que é a solução encontrada pelo governo, aumentar em bilhões e bilhões de reais os recursos enviados para os deputados da base do governo Lula. Agora vai vir o petista para falar da defesa das mulheres, da defesa da cultura, da defesa da educação, e aí você vai confrontar esse sujeito com a realidade, e a realidade é que o governo Lula está muito mais preocupado em se manter no poder, em se proteger de um impeachment, desesperadamente gastando bilhões de reais do dinheiro do pagador de impostos, do que em, de fato, proteger qualquer setor, qualquer serviço público, qualquer setor do nosso país. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, e nessa reta final de pré-campanha eu preciso mais do que nunca do apoio de vocês. Como vocês sabem, eu estou numa disputa dentro do meu partido para ser candidato, existe uma ala do meu partido que, por causa das secretarias, que por causa dos cargos da prefeitura, os vereadores do meu partido querem apoiar o prefeito Ricardo Nunes, por causa de todos os cargos e todas as benesses que eles têm por estar na base do prefeito, e eu preciso vencer essa disputa demonstrando força, demonstrando força, crescendo nas pesquisas, fazendo com que mais pessoas conheçam o meu nome, para vocês terem uma noção. Ainda 70% da cidade de São Paulo nunca ouviu falar em Kim Kataguiri, e ainda assim a gente já consegue pontuar bem nas pesquisas. Mas a gente tem o potencial de triplicar as nossas intenções de voto, e nós precisamos, nessa reta final de pré-campanha, foi um pouco mais de um mês, acaba a pré-campanha e vai ter as convenções, e é na convenção que eu preciso estar com essas pesquisas na mão e demonstrar força, e por isso eu preciso da ajuda de vocês, principalmente para espalhar o meu nome para quem ainda não me conhece. Muitas vezes tem muita gente de direita ainda que não conhece o meu trabalho, não conhece as minhas propostas, não tem visto todas as entrevistas falando sobre o meu plano de governo, que é o melhor plano de governo de todos para a cidade de São Paulo, Então eu preciso da ajuda de vocês, entrem aí no Mundo da São Paulo e ajudem a compartilhar todo o material de pré-campanhas, entrevistas, os cortes que eu tenho colocado por aí. Eu vou lembrar vocês também que nós estamos aí com as matrículas da Academia Valete abertas para você que quer estar ao nosso lado no Movimento Brasil Livre, ou mesmo você que não quer ser militante, mas quer ter uma boa formação política, se inscreva aí, se matricule, que as matrículas da Academia Valete estão abertas. Pois muito bem, 3 bilhões de reais é o dinheiro que, na semana passada, foi enviado pelo governo O Projeto, pelo governo Lula, e foi aprovado pelo Congresso Nacional. Recurso de emendas de comissão. O que são emendas de comissão? Emendas de comissão, existem várias comissões temáticas na Câmara dos Deputados, a comissão que trata de saúde, a comissão que trata de educação, a comissão que trata de segurança, de finanças e tributação, fiscalização e por aí vai. E essas comissões possuem recursos, dinheiro para encaminhar para ações que têm relação com o tema dessa comissão. Então, a comissão de educação tem recursos para enviar para universidades, para colégios técnicos, instituições federais de ensino, ou repassar isso para governos estaduais, por aí vai. E aí, o que tem acontecido? O governo Lula mentiu em campanha, falando que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção da história do país, quando, na verdade, a gente sabe que foi o petrolão. Sem dúvida nenhuma, o orçamento secreto também foi um escândalo que eu denunciei na Câmara dos Deputados, inclusive parlamentares de direita recebendo recursos do orçamento secreto, que boa parte desses recursos foram utilizados para desviar dinheiro público, para nos roubar, para passar a mão no nosso bolso. E o Lula disse que ia acabar com o orçamento secreto. Não acabou, pelo contrário. Na verdade, ele fez uma manobra jurídica para mudar o nome, para mudar as formalidades e aí, entre aspas, se enganar o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que o Supremo não está sendo enganado, e na realidade, o Supremo está sendo leniente, está sendo conivente com esse escândalo do orçamento secreto petista, porque é petista e porque a gente sabe que a maior parte do Supremo, a não ser quando tem uma pressão popular muito grande, vota a favor dos interesses do PT e do Lula. Pois muito bem. O que aconteceu, então, que são essas emendas de comissão, elas substituíram o orçamento secreto, né? Estão sendo utilizadas para comprar o voto de parlamentares que fazem parte da base do governo Lula. Pois muito bem, 3 bilhões de reais foram emendas que foram retiradas dos Ministérios da Educação, Ministério das Mulheres, em relação também à segurança pública, à cultura, né? E várias outras áreas, 3 bilhões de reais. Então, você pergunta para o petista, ah, o bom tal, o governo do PT se importa com a educação? Então, por que o Ministério da Educação vai ficar com zero, zero de emendas de comissão neste ano de 2024? Por que o governo Lula cortou 100% das emendas de comissão do Ministério da Educação, da Comissão de Educação, referentes ao Ministério da Educação? Também, se o governo se preocupa com as mulheres, com a agressão contra a mulher, com a violência de gênero e por aí vai, por que cortou 100% do orçamento das emendas de comissão que seriam destinados ao Ministério das Mulheres? Essas pessoas sequer vão saber desse corte, porque elas apenas se informam pelas fontes oficiais do governo, as fontes oficiais do governo não vão falar isso, a grande imprensa também não faz nenhuma questão de denunciar esse escândalo de, num ano eleitoral, de eleição municipal e no desespero de retomar sua base parlamentar, o governo Lula corta recursos da educação, corta recursos da segurança pública, deixa com zero de recursos de comissão, a proteção à mulher e também à educação pra comprar a sua base parlamentar e mantém o orçamento secreto. Então, um absurdo, tal, agressão contra a mulher, é verdade, você acha que o Bolsonaro era muito violento com mulheres? É verdade, se o Bolsonaro era machista? É verdade. Agora, faz a pergunta, e aí, por que tirou os recursos 100% das emendas de comissão pra proteção às mulheres? Não é importante proteger as mulheres? Não é importante? Não existe ninguém vítima de violência doméstica precisando de recursos do governo federal pra garantir a sua segurança, sua integridade, sua dignidade? É uma cesta básica aí pra poder se sustentar, porque muitas vezes é o marido agressor que acaba raptando ali a mulher e fazendo ela de refém, porque ele sustenta a casa, porque ele que é o dono da casa, é dono de todos os recursos que passam pela casa, e a mulher acaba, às vezes, até se submetendo a essa condição de agressão por não enxergar a outra alternativa, e esses recursos que poderiam servir pra proteger essa mulher e dar dignidade pra essa mulher. Pois é, o filho do Lula foi lá meter a mão na mulher e eles tão passando pano porque não interessa o que é feito, não interessa o crime, o que interessa é se o sujeito é petista ou não é petista, se é petista aí não cometeu crime nenhum pra eles, né? E aqui tá mais um atestado aqui, coisas que vocês não vão ver sendo denunciadas na grande imprensa, que estão acontecendo agora aqui em Brasília, que é importante todos vocês saberem. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.